E aí pessoal beleza? Rima sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Rima sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal. Rima sou o HD. 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 É diferente quando eu vou sair do limite do meu estado Nunca sabe que eu sempre você é seu pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo nem seu amigo Então pode par Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar Segundo round na casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou dar pra esse derrota Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz a barra O CHP esqueceu do palpeão, tem nele, na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três, para esse aniversário que você está comemorando E se vim pro ceis, na verdade fala, atinacional de Ando do próximo ano O domão se vim pro palpeão, as derrotas secagem estão somando Uma, duas, seis, com vários números porque agora de novo eu vou ganhando Não, 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 não Tô não bisqueceu pro palameu, tá, brincando do mal tá te esculachando Não é questão de exaltar, não é questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o tique, vivendo com o inimigo Mano, você vai perder pra si só, eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já visei pra PTK que pra vocês eu não sou nada, a parada É que enquanto vocês me veem como monstro eu vou continuar mandando essa quebrada Pega a vibe não Tem contorno de minas e rimas Matando esse cara que não traz a bar-prima Mas ainda tá no primário, otário Já passei sem muito tempo fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip-hop realmente é o só caminho Tu não é maluco num pedaço, mas mais menino, maluquinho Ae, mas tu sabe que província são sequela Mas CP no CDB com a cabeça na panela Ae, você não é isso, mundo humano uma coisa tenho que te dizer, rapá Você já pode se apresentar, mal-satisfação agora você já pode me atacar Falando do passado, que faço e agora? Cê tá louco, tudo né? Isso tudo eu sou estudi mais um pouco Panela na cabeça, tô sempre pitando ideia Mas sabe que agora eu conto que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo Ae, você sabe que na frente eu acelero Você é tudo negativo, meu coração é baixo de zero Vai tudo dar certo, pode falar meu aliado Mas a positividade no Brasil onde tudo sempre tá errado Então você tem que aprender, eu não espero Tudo do flow negativo, eu rimando te congelo Mas sabe que você foi lá que tá narrativa Felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva Ae, você não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso Vou ter esperativa, só que não dá vai achar Tudo perspectiva e ter um barça de um cuzão Mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa a visão Então eu sou o teu amigo, sabe que é tipo uma batalha O meu rap é tipo arma, guarda todo, eu nunca tiro Sabe, você falou que você é o possuído Falou que você fez pacto com quem tá no poder Eu sou o seu pai, você fez pacto comigo Veja o que eu disse É pelo maldito Tá na sua pele, mano, agora eu tenho título Do meu veredito Isso tá escrito Agora o que eu falo, você quadra e obedece o que eu digo Não, ao fim desse teu antigo sabe que é tipo uma batalha, me dá a arma na mão que eu não paro Te chame de sasque, teu remelo, essa porra, nunca vou ser seu pitaculo, anti-maro E é por isso que você fica puto, você nasceu pra ser submissão, se outro me chame de sasque Fazer uma revolução, seu bóssimo, caputo Não, eu tô muito garoto, quando penso que me, você nunca treme, ou fala o que fato Fala que eu fiz um pacto contigo, porra nenhuma, eu nunca assinei contrato Mas do mesmo jeito, cara, é um vacilão, mano, você fala que é um sasque, você é cara, muito foda Só que tudo que você faz, você faz sobre a minha direção, igual a nada, ninguém nesse papo Deixa aqui te falar, tudo na guerra, daquilo que faz, você faz só pelo certo, senão eu vou te castigar Faz o certo, mas sabe que agora, mano, eu faço a revolta toda Encontro você, eu cinto, estou a volta pro laboratório, me chame de direção real, saiu lá da folha Ah, eu te paro junto, não faço direito, mas esse é o traço Fala pra caralho, você é nova de oração, fora que tu fraquinho, eu sou um sasque, eu te dou um pau sem o braço Ah, tá do mesmo jeito, mano, quando eu falo, o bagulho aqui é lírico Faz que você tem o seu poder, que é visual, o meu poder visual não tá aqui, está no meu espírito Hoje eu não chego, você não vai entender, ou meu parceiro, ou agora você tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço, eu quero mesmo que se foda meus laços que me sentam fortificado Te deixo fortificado, mano, volta a princesa do Naruto, nunca aguentou nessa parada Pode vir com o meu poder visual, eu fecho os olhos, porque sem a raposa você não é nada Ah, tudo pra caralho, só, porque você é a dor ali errado Eu me chame de um cabalado, não chego negra do rato, tira a fila a mão de suado Ah, mas não é mesmo jeito, quando a vida tá chegando, só que eu tá desculado Fala que eu não sou a raposa, você é a porra da raposa, então me explica, sabe que quem você é, sem a porra do suçado E é por isso que você é o Zerruela, a raposa tá dentro do meu espírito, só que te mexe, eu vou me vi ela Sem a porra do Suzano, o frecote quer entrar nesse assunto de novo Enquanto você não saber nem fazer um pône, com 12 anos eu já usava o salto justo de fogo Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis, obrigado de coração mesmo pelo apoio, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou